Gente, olha que linda que tá a minha Orquídea Olha que linda, linda, linda Não sei se tá dando pra ver Mas tá linda, né? Olha Vocês vão ver o cheiro que tá ela Tá muito, muito linda, gente Nesse pézinho de goiaba As raízes dela Lá no estado de São Paulo eu tenho várias Uma mais linda que a outra Vou fazer um vídeo pra vocês verem Deixa eu mostrar minhas galivé, gente, pra vocês Ó, o meu marido, ó Subindo no pé de jabuticaba Tá roubando bastante Caiu? Não, tá, peguei Ó, gente Armando, dá um oizinho pro povo Vamos pro povo Aí Chupando reabuticaba, gente Do quintal, ó A mãe delas E ela é docinha, né? Não é Agora eu vou mostrar a galivé pra vocês Ó, a minha galivézinha, gente Pescoço pelado, ó Ela tá botando Arruma um ninho depois pra mim aqui, irmão Eu acho que eu vou cortar a asinha dela E soltar ela Não queria cortar a asinha dela Ó, gente, ela tá inquieta Porque ela quer ficar apaz de tudo que é jeito Tá vendo? Ó, o B aí, gente Oi, B Quem queria ver o B, ó Esse que é o B, ó É o meu anjinho E ó, a outra galinha ali Vamos ver se vai dar pra vocês verem Com os pintinhos Ó lá, ó Tá vendo? Ela ficou os pintinhos Tem dois pintinhos Um pescoço empelado Era três É que sumiu o meu galinho, gente Uma mão ali Ó o B Só caçando, né, B Olha, aqui é bem grande, gente Olha o quintal O Armando limpou, ó Montou tudo aqui, ó Tá vendo, ó Mas, ó O quintal vai lá Aqui era uma plantação de café, ó Tudinho O Armando limpou tudo e deixou aqui, ó Vai lá no final, ó Aqui é um pé de acerola Olha o de jabuticaba como tá cheinho Carregadinho, ó Agora eu vou mostrar a minha galizé pra vocês Aqui, ó Olha, gente Ela tá pra tirar pintinho Quando ela estiver tirando pintinho Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês verem, ó Vamos ver se ela tá tirando Ó, os ovos já tá bem pesados Vai nascer por esses dias, Armando Vai nascer por esses dias, Armando Tá Tá Ó Que lindinha Eu tinha muita galinha Muita, muita, muita Agora eu fiquei só com Essa Olha o pé de abuticaba como tá Aqui, ó Desse lado Ó o lado Ó, o Armando agora vai limpar aqui, gente Vou sair rastelando aqui, ó Né, Armando? Né, Armando? Né, Armando? Né, Armando? Né, Armando Eu tô aduzindo delas Olha a galizé Rastelando Ó, esse aqui Esse é onde eu vou Vai atrás Aonde? Tirar os daqui Tudinho Limpar aqui Jogar aqui fora Fazer aqui, né? Fazer aqui Ó, nós estamos pensando Fazer um fogão de lenha aqui, gente Fazer umas comidinhas Era bom, né? Ou do lado de lá, Armando? É melhor? É do lado de lá É mais tampado? Aqui, mano Fazer ele Fazer ele no canto aqui Limpar tudo aqui Tirar aqui Aonde? Aí tampa aqui Fazer aqui, né? A chumilhão põe pra cima aqui E faz aqui Olha Ou aqui, ó Mas primeiro ela tem que tirar As pintinhas A outra de pintinhas Dorme ali, ó Como que tá botando ali, ó Você tem que ver Ou ali, ó Eu acho melhor ali Porque ali é mais pra trás A verdade é que aqui é mais tampado, né? Mas aqui é tampado Mas é aberto pra frente Eu tampo aqui Eu vou tampar aqui Aonde? Aqui Vou tampar aqui Vou tampar aqui E aqui Ali na obra tem madeirinha Olha a fumaça É fogão de lenha, né? É deles Mas não dá pra fazer Tinha que fazer com tijolo Com aquela coisa Primeira Já queima muito as panelas Aquela Coisa lá na frente, olha Olha, gente A casa pra vocês verem É madeira aqui E na frente é Ali é meu carro Tá meio acabadinho Mas se Deus quiser Eu vou melhorar ele Ó, o quintal é tudo isso, olha Que vai vender agora, né? Então, ó Nossa, só derruba o celular Daí eu vou pegar Eu não sei mudar Virar o lado Você sabe aqui Eu não tenho como, né? Depois que o vídeo começa Então, ó O Armando, ó Tá limpando Tá vendo? Tudo isso é folha, ó Dos pés que caem Olha a jabuticaba, gente Que maravilha, ó E agora ele rastela tudo aqui, ó Pra mim jogar o cal Eu e ele Vai jogar cal, né Armando? Daqui Jogar o cal Tudo aqui no quintal Daí fica Vai ficar melhor Quando for fazer o fogão de lenha aqui Eu vou mostrar pra vocês Porque eu tinha Eu tinha chaminé Eu tinha tudinho Eu A chapa, tudo Eu dei pro rapaz ali da frente, olha Porque ele sempre arruma meu carro, né? E ele É tipo assim Ele cobra Mas a última vez Ele não cobrou nada É porque tava murcho só os pneus Ele encheu pra mim Daí o que acontece? Daí eu fiquei meio sem graça E E dei pra ele Que ele pediu Ele queria comprar De tudo que é jeito Mas ele é muito bonzinho, sabe? Daí eu fiquei meio assim E acabei dando pra ele E meu pai também falou Uma vez de dar pra ele Daí eu peguei Falei, ó Pode pegar Ele falou assim Seu pai ia até Ou dar Se quiser vender pra mim Daí eu falei Não, pode levar Fica, daí arranquei E dei pra ele Mas Porque eu tava comprando Já dei pra Tunogueira, né? Mas agora eu vou ter que arrumar de novo Porque lá em Tunogueira Eu tenho Aqui eu não tenho quase nada Lá eu tenho meus móveis Algumas coisas Aqui eu quase não tenho Porque é do meu pai As coisas aqui Vou fazer um vídeo pra vocês Verem lá dentro É meio bagunçado, né? Tipo casa de chacra De sítio Mas eu vou mostrar Pra vocês verem Vou entrar ali Pra vocês verem Eu tinha tanta galinha, gente Se vocês verem Vocês iam ficar bobo Tinha muita, muita, muita Olha pra vocês verem Aqui entra Você ia limpar agora? É, você vai jogar calma? Não Não sei se você quiser Ou não Vai chover? Não é bom amanhã? Amanhã É Ó, gente Ó, a casa tá meio bagunçada Tá vendo, ó Ó, aqui é assim, ó Porque aqui, ó É assim, ó, gente Olha Mas não mole aqui não, tá? Mas, ó Casinha meia Simplesinha Aqui Daí aqui tem essa salinha, ó Tá meio bagunçada Porque Ó, meu marido Que ali era tudo caído Durar Nessas paredes Meu marido Que arrumou aí, ó No sofá aí em cima Daí, ó Tem aqui Essa Essa roupa de De Aqui, ó Essa salinha, ó Tá vendo, gente? TVzinha aqui A Bíblia, né? Salmo 91 E ali a outra TV no quarto Aqui, ó É bem simples Aqui, ó Esse esquadrinho, olha A minha tia que pintou Minha tia que mora em São Paulo Capital E deu pro meu pai Esse outro era da minha irmã Que faleceu Mas esse ali A minha tia que pintou Olha Que lindo Esse aqui Deixa eu mostrar aqui, ó Vai, vamos encerrar o pé? Será que é bom já serrar? Encerrar os gaios Mas e a O coisa de O que? Mas deixa ali, ó Não, e as orquídeas Vai, não Serra ali Serra pra cima, né? Serra aí essa gaios Fica em cima É Mas e o pé de uvar? Essas boas É Serra mais ali, ó Em baixo Ó, o Armando vai serrar aqui, gente Tá vendo? Aqui era um mato, mato, mato Limpei aqui pra Pra plantar uma planta ali, ó Você consegue puxar pra lá? Essas gaias de noite Fica Caindo em cima do É Aqui lá é pé do que? Que tá nascendo lá? Ou é mamona? Tá Lá Lí, ó Depois você vê ali É Feijão Eu trouxe lá de São Paulo Tá vendo, né? É Tá vendo Tá se errando Porque morreu Secou Ah, esse aí vai fazer um barulho, hein? Depois você serra esses pequenos aí, ó Porque aqui é na frente, gente Sai muita Esses pequenos ali Tá Aqui, ó Então serra Serra Dava cada goiaba bonita, né, Armando? Enorme as goiabas Não sei se colocaram tanto Oio ruim Porque o povo por aqui tem uns oio ruim Nunca vi Só quer tirar proveito das coisas dos outros O quintal aqui é tudo enorme Tudo chaca Pra não estar no quintal ninguém quer Daí eles pegam e Ficava vindo, pegando Daí meu pai ficava reclamando, sabe? Meu pai é de idade, né? Meu pai tem 80 anos agora Daí meu pai reclamava muito Falava pro povo Vinha abrir o portão, ó Estava aberto Pulava o muro aqui e pegava Daí vinha e pegava Olha lá, Armando, onde quebrou Ferra aí Daí o povo vinha e pegava Daí eu peguei e Falei pra ele mandar a corta Porque senão vai Só cuidado com a orquídea, tá? Tá O povo vinha e pulava o muro, gente Pegava tudo As goiabas Daí meu pai ficava reclamando, sabe? Meu pai ficava de cadeirinha de roda aqui, ó Paradinho aqui na porta Daí quando ele entrava Eu ia trabalhar Quando eu chegava Ele falava assim Olha, eu e o Armando Foi não sei aonde Ia nos lugares, né? Lá na lotérica O meu pai gosta de jogar, sabe? Jogos Daí ia fazer jogo Algumas coisas Daí quando chegava Falava que Tinha um pulado e pegado Que tinha uma goiaba ali Não sei aonde Ele tinha visto Tinha sumido O povo tinha pegado Então a gente resolveu Daí depois O nada, né, Armando O pé secou, gente Começou a secar Morreu Do nada Daí a gente Tava fazendo muita sujeira Assim, ó Tá vendo? Daí a gente resolveu Não cortar agora Pelo menos assim Meu pai Quando ele vir Não vai ter esses problemas Mas Que o povo aqui é danado Pega mesmo Pula o muro Olha de lixo Naquele canto ali A gente limpa tudo O povo varre a frente ali E joga pra cá Porque eu trabalho O dia inteiro O Armando trabalha, né, Armando? A gente não tem tempo De ficar aqui em casa Quando chega Tá O lixo Tudo jogado ali O povo joga mesmo Pelo menos Você vai cortar Esse pé de goiaba Já vai ficar melhor Pra dar sujeira, ó O Armando limpou aqui Ontem Não ia mostrar pra vocês Como tava sujo Tá muito sujo Muito, muito mesmo Bem que nós podia ir Sabe aonde fazer um vídeo Armando? Lá naquela torre Eiffel, né? Lá na torre Eiffel, né? É Hoje Será que tem problema de lá? Não Hã? Só pôr mais a gasolina, né? E Daí lá Já terminou? Já Já serra tudo Já? Já bateu? Já serra Só cuidado com a raiz da orquídea Só vou deixar aqui Só assim, né? Até onde tá aí Gaia grande Você corta Pra não fazer folheira Depois eu vou ver se dá pra nós ir lá em Humuarama Fazer um vídeo pra vocês Tem um lugar lá que é a torre Eiffel Ó, já tá terminando Daí eu vou encerrar o vídeo, gente Só mostrando as orquídeas aqui, ó Que linda, né? Aquela lá não floriu, né Armando? Oi? Aquela orquídea lá Só corta essa gaia grande aí Essa e essa Né? Corta elas e pronto Então deixa eu ver aqui Ah, então o quintal é esse aí, pessoal Falei pra vocês Então já vou encerrando o vídeo, tá? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo